A polícia civil prendeu um jovem, 19 anos, ele é suspeito de envolvimento na morte de um estudante de medicina em Poços de Caldas. O crime foi no dia 30 de março. Você acompanha esse caso aqui no Balanço Geral. Felipe Rodrigues Martins, de 27 anos, foi encontrado morto na zona rural de Poços de Caldas. Segundo a polícia, ele foi baleado na nuca. A Lúcia Ribeiro vai contar detalhes dessa história pra gente. Vamos ver. Drogas, dinheiro, radiocomunicador e até um drone. Todos esses materiais foram apreendidos em Poços de Caldas durante uma operação da polícia civil nesta segunda-feira. A ação faz parte de uma linha de investigação de um homicídio ocorrido no dia 30 de março na zona rural. A vítima foi o estudante de medicina Felipe Rodrigues Martins, de 27 anos. O corpo dele foi encontrado numa estrada rural. Felipe foi morto com um tiro na nuca. Na época do crime, a polícia ainda não tinha nenhum suspeito e também não sabia qual teria sido a motivação do assassinato do estudante, que era de Poços de Caldas, mas que estava morando em Campinas, no interior de São Paulo, onde cursava medicina. A família chegou a dizer para os policiais que Felipe estava no sul de Minas por causa da pandemia. Só que durante as investigações, a polícia descobriu que Felipe tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Ele, inclusive, seria um dos traficantes que atuava na região. E foi a partir dessa linha de investigação que os policiais chegaram a ter um suspeito de 19 anos. A partir da investigação, nós identificamos o suspeito e, assim, os diversos interesses que ele esteve ultimamente para tentar localizá-lo. Ainda segundo o delegado, o suspeito teria se encontrado com a vítima momentos antes do crime. O encontro dele com o suspeito se deu aproximadamente uma hora antes do evento fatal. Então, nós já identificamos todo o itinerário percorrido pela vítima. Inclusive, a partir da investigação, nós também já identificamos os últimos dias relacionados ao evento criminoso. E agora, resta identificar demais envolvidos em caso positivo e também a dinâmica criminosa até o evento do incêndio do veículo na cidade de Bandeira do Sul. A motivação da morte do estudante também já foi esclarecida. A motivação do crime é dívida de drogas. A vítima estava cobrando insistentemente esse suspeito em razão de uma dívida de drogas. E nós também identificamos, a partir da investigação criminal, que outras pessoas estavam sendo cobradas pela vítima. Então, a vítima praticava um intenso tráfico de drogas identificado na investigação. Na casa do suspeito, foram apreendidos vários celulares que serão analisados pela equipe de inteligência da polícia. Já a droga foi apreendida num outro imóvel, que a polícia acredita que também era usado pelo investigado. Durante a ação, a polícia civil também recolheu uma quantia em dinheiro, que seria da movimentação do comércio de entorpecentes na cidade. Além disso, também foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. Um adolescente foi apreendido. Então, nós temos um tráfico de drogas que será também lavrado nesta oportunidade, sendo um adolescente apreendido nessa residência. Então, nós estamos agora registrando o boletim de ocorrência, aprendemos dinheiro, quantidade significativa de drogas e também de espécies. E agora nós vamos lavar um áudio de apreensão e flagrante de atos infracional do adolescente. O jovem preso nesta segunda-feira teve a prisão preventiva por 30 dias decretada. Esse prazo também pode passar por mais 30 dias durante as investigações. Ainda segundo o delegado do caso, as investigações não param por aí. Agora as novas diligências são no sentido de identificar a dinâmica criminosa e também se há outros envolvidos nesse delito capital.